Fala pessoal, eu sou o Rafael Rossato e eu estou fazendo esse vídeo aqui como forma de agradecimento. Queria agradecer a vocês, você que curte a dublagem, você que gosta dos meus trabalhos, você que curte a minha banda, o Jack B, muito obrigado mesmo. E você que se inscreveu no meu canal, que curte as minhas dublagens, é uma honra poder compartilhar isso com vocês. A gente sabe que não é todo mundo que ingressa na carreira que consegue se dar bem ou pelo menos não consegue ir tão rápido. E eu estou muito feliz por ter conseguido, por ter sido bem encaminhado, por ter tido professores ótimos, Mabel César, Cláudio Galvão, que me deram todo o suporte para poder estar aqui agora fazendo esse vídeo para vocês e falando das minhas dublagens. Então muito obrigado a vocês dois, Cláudio, Mabel, muito obrigado Garcia Júnior, que foi a primeira pessoa que realmente acreditou no meu trabalho. Agradeço mesmo, do fundo do coração. A história, resumidamente, foi que o Cláudio Galvão me levou para conhecer o estúdio, nesse dia o Garcia Júnior estava lá. Então a gente trocando uma ideia, a gente conversou, falei que eu cantava também. Ele pediu algum material de canto e eu mandei algumas coisas que eu tinha gravado. Eu tinha gravado a música do Aladdin, tinha algumas músicas do Dragon Ball que eu tinha gravado em casa. Estavam legais, uma gravação caseira bacana. Aí eu mandei para ele essas coisas, tinha a música do Tarzan, né? You Be My Heart. Não tenha medo, pare de chorar. Me dê a mão, venha cá. Vou proteger-te de tudo mal. Não há razão pra chorar. Então tinha essa música também, aí eu mandei para o Garcia. E aí ele me convocou para fazer o teste do Enrolados, das canções do Enrolados, na voz do Flynn Rider. Por muita sorte, sorte, porque com certeza tinham pessoas ótimas disputando esse papel, essa vaga. Por muita sorte eu consegui passar o teste e fiquei com as canções do Enrolados. Aí pouco tempo depois, eu fui chamado para fazer o teste de voz para o Flynn Rider. Eu nem acreditei, né, cara? Segundo protagonista do desenho, né? E eu que tinha acabado de me formar, estava acabando de entrar, de ingressar nesse ramo. Eu não acreditei, fiquei super feliz. Fiz o teste, passei no teste. Alegria total. Mas aí todo mundo sabe, todo mundo que acompanha sabe que tem essas coisas. De colocar uma pessoa famosa para dublar, que nós chamamos de Star Talent. E aí acabou que colocaram o Luciano Huck para fazer e eu tive que ficar de fora dessa dublagem. Mas, como eu costumo dizer, graças a Deus que o Luciano Huck não canta. Porque aí eu consegui gravar as canções. E foi meu pontapé. Depois que eu gravei as canções, vieram várias outras coisas. Aí eu comecei a trabalhar com o Manu do Rei, fazendo o Shake It Up, né, no ritmo. E daí pra frente foi só engrinando. Então é isso, gente. Eu queria agradecer imensamente pelo carinho de vocês. Por todas as mensagens que me deixam no Facebook, que me deixam no YouTube. Eu tenho um amigo que fala YouTube, né? YouTube, mas, pô, eu sou brasileiro. No YouTube. E eu fico muito feliz com todas elas. Com certeza, com todas as mensagens falando do Enrolados. Até hoje as pessoas me procuram falando do Enrolados. Que gostam da minha voz. Que gostariam que eu tivesse dublado o Flynn. Infelizmente não aconteceu. Mas outros trabalhos ótimos vieram. Estão chegando, inclusive. Trabalhos muito bacanas. E eu conto com vocês. Pra estar sempre me assistindo. Pra estar sempre assistindo a dublagem brasileira. E dando essa força pra gente. Tá legal? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Fique com Deus. E até a próxima. Valeu. Gravando? Tá gravando? Tô gravando. Já foi? Tá. Bom pessoal, é o seguinte. Tô aqui fazendo um vídeo pra vocês. E aí pessoal, salve, salve. Tudo bom? Eu sou o Rafael Rossato. Vamos começar de novo? Melhor. Esse cabelo não fica certo. Alô, alô pessoal. Tudo bem? Quando as pessoas falam que não gostam de dublagem. Que preferem ver filme legendado. Tudo bem, a gente respeita. Mas é claro que fere um pouquinho. Fere lá dentro um pouquinho. Porque é o nosso trabalho. É a vida. Me enamoraram, eu sou muito. Vem, amor. Fala pra caramba. Tá mentira. Tchau.